Veja agora os sete senadores que venceram as eleições na região norte do país. No Amazonas, Omar Aziz, do PSD. No Amapá, Davi Alcolumbre, do DEM. Em Roraima, Teomário Mota, do PDT. No Pará, Paulo Rocha, do PT. No Acre, Gladson Cameli, do PP. O Tocantins reelegeu Cátia Abreu, do PMDB. E em Rondônia, também houve a reeleição de Acir Gurgax, do PDT.